É o intervalo campeão na tela do Sport TV, e olha a lambança, olha a lambança, pegou o Júnior Santos, dominou, passou o Vitor, ele mesmo ficou com a bola, se enrolou. Torcedor Matapoguense, pensa que acabou, solta os trapalhões. Muito boa tarde, torcedor do Botafogo de futebol e regatas, é um imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos bastidores da arquibancada, trazendo a repercussão, a notícia de hoje, não é primeiro de abril, pô Pet, tu tá batendo nessa tecla, tem que bater, né? Comissão técnica do Botafogo se anima com o Júnior Santos, e crê, ausência, teve, mesma, proporção do Jefinho. Sorrindo, sorrindo mesmo. Gente, é o seguinte, personagens da Escolinha, do professor Raimundo, nós aqui do canal, apelidamos carinhosamente o nosso português, Luiz Castro, o rei da entrevista coletiva, que fala, 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 e não explica nada, e homenagem a você, Luiz Castro, sempre com irreverência, vamos lá. Amado mestre, nesta vida existem duas pessoas, porque eu tenho verdadeira veneração. Duas pessoas? Sim, quem são? A primeira, sois vós, amado mestre. Isso até me incomoda. Mas e a outra? A outra, amantíssimo, com todo respeito, será aquela pessoa que vós indicar. É assim que é o Botafogo, gente, meu Deus do céu. Sorrindo pra não chorar. Vamos lá. Encaminhado para ser reforço do Botafogo, Júnior Santos é o nome que anima a comissão técnica do Botafogo. A informação é do blog Panorama Esportivo Teu Globo. Segundo o blog aí, a comissão técnica, liderada por Luiz Castro, sentiu muita falta do atacante, conforme você pode ver no início aí do nosso vídeo, né? Mais um para o trapalhão Luiz Castro, que realmente está sentindo falta, né, do Júnior Santos, né? Vamos lá. A visão aí do blog. A comissão entende que a perda de Júnior Santos é o fator principal para o desequilíbrio do time. Que isso, cara? Em relação ao ano passado. E atrapalhou a espinha dorsal da equipe. Sua ausência, inclusive, é comparada dentro de campo, na mesma proporção com o jovem atacante, Jefinho, que se transferiu para o Lyon da França em janeiro desse ano. Eu queria que o Luiz Castro viesse confirmar isso aí. Eu queria que ele confirmasse. Que o blog também, irmão, não está aqui para mentir, né? Pelo amor de Deus, comparar o Júnior Santos com o Jefinho é dose para mamute, hein? Olha, realmente é difícil. Sinceramente, é duro ter que aturar Lucas Piazon. Essa resma aqui não rende dentro de campo. Gustavo Sauer. É outro também, Dodói. Esse Carlos Alberto, que veio do América de Minas, também é Dodói. É novo, mas é Dodói. Aqui a gente vai dar o papo agora. Tá? Pô, tem que aturar Júnior Santos. Lucas Piazon. Gustavo Sauer, que não joga. Vitor Sá Peladeiro. É brincadeira, né, irmão? Então, o papo aqui vai ser dessa forma. Não dá, irmão. Cadê a torcida do Botafogo, cara? O Rizek ainda vem falar que o Botafogo está fazendo um grande negócio. Que está pegando o Júnior Santos num preço excelente. Abaixo do que o Fortaleza pagou ao clube japonês. Mas, cara, pare daqui que vai vender Júnior Santos, irmão. Quem que vai querer esse povo? Com todo o respeito, irmão. Ah, não estou mais com respeito, não. Vocês querem enganar o torcedor, cara? Vou trazer Júnior Santos e dizer que Júnior Santos atrapalhou a espinha dorsal da equipe. Eu, sinceramente, entrego os pontos. Eu não consigo acreditar nisso. Aqui o papo é reto, gente. Escreveu, não leu, o pau comeu. Deixa aqui. Forte abraço a você, torcedor do Botafogo. Continua participando ativamente do nosso canal. Continue deixando sua opinião. Aqui é o canal de opinião. Aqui a gente fala exatamente aquilo que o torcedor deseja ouvir. E continue deixando a sua opinião aí. Continue participando ativamente do nosso canal. E fique ligado, a qualquer momento podemos voltar com novidades aqui nos bastidores da arquibancada.